A coletiva aqui no estado da Bahia e outros estados também, que vergonha, que vergonha, governador, prefeito, políticos, poder público, são vexame. Vem para o vídeo. A dona Armandina está se referindo a esse assalto aí. Foi no último sábado à noite. Dois ladrões armados assaltavam os passageiros quando uma das vítimas reagiu. Teve troca de tiros dentro do ônibus e seis pessoas ficaram feridas. Uma delas foi o assaltante. O outro conseguiu fugir. Ninguém ficou gravemente ferido. A troca de tiros aconteceu na altura do Bosque das Bromélias, estrada Cia, aeroporto. A duração do recurso é de uma hora e meia. Os assaltos costumam acontecer mais à noite. Alguns trechos são mais visados pelos bandidos. O Sr. Efigênio, aquele que se considera um homem de sorte, nunca foi assaltado. Mas sabe bem qual é o ponto mais crítico. A gente está aqui na Avenida Dorival Caíbe. É aqui que os assaltantes costumam entrar na feira. Ou então aqui na feira de Itapuã, chega no Tocai e dá para o seu assalto. Vai criar as Bromélias ali, manda o seu assalto e a vida do motorista para não fazer jogo de sinal com a luz. E se faz seguir direto. O Sr. Batista aqui tem 16 anos trabalhando como cobrador, é rodoviário já esse tempo todo. Quantas vezes nesse seu caminho como rodoviário o senhor já foi assaltado? Doze vezes. Doze vezes? Uma, duas? Nenhum. A primeira vez que eu já fui assaltado, geralmente eu fiquei 90 dias traumatizado, porque eu nunca tinha acontecido isso comigo. Mas daí pra cá, se for a doze vezes, eu também agora, também não faz tempo agora como não tem a mesma coisa. Enquanto eu tirei essa mochete, porque eu demorei e fiz essa coronhada aqui na feira. Pegou doze vezes, doze vezes. Doze vezes, doze vezes. Quem precisa usar a linha todos os dias, pede socorro. Todo dia peço pra que o motorista e o cobrador cheguem leso em casa, porque não é fácil. Não é fácil a gente chegar num carro desse pra levar o povo com nossos filhos e eles terem a tristeza de... Ai, seu pai, meu Deus. A gente viemos ao mundo pra sustentar nossa família e não sustentar os ladrões. Pois é, mas aí está acontecendo o povo tá... Clamam constantemente sobre assalto a coletivos aqui, né? No estado da Bahia e possivelmente nos outros estados também deve estar acontecendo a mesma situação. Olha só, um desrespeito, uma afronta à, né? A nossa Constituição que prevê que todo cidadão tem direito à segurança, educação e à saúde. Aí eu fico me perguntando e perguntando a você. Deixa nos comentários aqui a sua indignação, a sua revolta. Se você já passou por isso, conhece um amigo ou um familiar que passou pela situação. É triste, eu sei que nós devemos e muitas vezes precisamos do transporte público, né? Transporte público miserável, que não transmite conforto nenhum, nenhum. Mas o poder público está nem aí. Porque se fossem eles que usassem o transporte público, seria diferente, né? Mas como eles não usam, ah, eles estão andando de Ford Fusion. Estão andando de Corolla, de Azeira, de Honda Civic. Estão andando dessas motos aí, uma J6 e etc. Mas o trabalhador humilde, sofrido, está andando no coletivo. E sendo assaltado constantemente em vocês, sem fazer nada. Isso é uma vergonha. Governador, prefeito, isso é uma vergonha. Traga uma solução para o povo. Se não é inscrito no canal, não deixe de clicar no link aqui embaixo. Deixar o joinha para fortalecer o canal. Tamo junto sempre. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Falou e até mais. Fiquem com Deus.